A deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, pediu na semana passada informações ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre as providências já tomadas, já adotadas diante dos ataques sofridos por jornalistas do Mato Grosso, que têm sido alvos constantes de uma polícia paralela do governador bolsonarista Mauro Mendes, do União Brasil. A mesma solicitação foi encaminhada ao Ministério Público Federal. Diante das graves denúncias sobre ameaças aos profissionais matogliossenses de imprensa, o Ministério da Justiça criou em 2023 um grupo de trabalho para acompanhar as investigações e também o desenrolar das ações no Supremo Tribunal Federal, no STF. Esse grupo de trabalho conta com a participação da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, da SECOM, do Governo Federal, da Secretaria Nacional de Justiça, da Federação Nacional dos Jornalistas, do Instituto Vladimir Herzog e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Conforme registro no site Metrópolis, no STF, uma reclamação constitucional com a relatoria da ministra Carmen Lúcia aponta que os jornalistas Alexandre Apra e Enoque Cavalcante tiveram seus computadores e celulares apreendidos pela Polícia Civil do Mato Grosso por decisão da justiça local no âmbito de um inquérito em que eles são investigados por crimes de calúnia, ameaça e associação criminosa. Diversas entidades de defesa do jornalismo apontam que esse inquérito tem o objetivo de intimar, intimidar, desculpa, intimidar os profissionais de imprensa. A Polícia Civil do Mato Grosso ainda abriu mais 16 inquéritos contra outros profissionais de imprensa. É uma verdadeira caça. No início de março passado, as denúncias, essas denúncias, chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu intimar o governador fascistóide para prestar esclarecimentos sobre a reclamação constitucional ajuizada em 22 de fevereiro pelos dois jornalistas vítimas de perseguição. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia também anulou uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que determinou busca e apreensão contra esses dois profissionais de imprensa que publicaram denúncias contra a sinistra gestão do governador bolsonarista Mauro Mendes. É um caso de perseguição, merece ser apurado. Daí, corretamente, a deputada PCdoB do Rio Grande do Sul solicita o que foi feito com relação a isso. Essa perseguição a jornalistas do Mato Grosso. É bem típico dos bolsonaristas. Mauro Mendes, União Brasil, é um típico bolsonarista.